Oficial, Gonçalo Guedes é reforço do Benfica, avançado chega por empréstimo do Wolverhampton até final da temporada. O Benfica anunciou na madrugada desta sexta-feira a contratação de Gonçalo Guedes, avançado que regressa ao clube onde foi formado. Na nota oficial, o Clube da Luz informa que o internacional português chega cedido pelo Wolverhampton até ao final da presente temporada desportiva. Este trata-se de um retorno de Gonçalo Guedes ao clube que deixou em 2016-2017 para assinar contrato com o PSG. De lá para cá, o avançado esteve no Valência e rumou no verão passado aos ingleses do Wolverhampton. Pouco utilizado desde que Roulan Lopetegui assumiu o cargo de treinador da equipa britânica, o Luz marcou dois golos em 18 jogos esta época. Me diga aí torcedor benfiquista, na sua opinião a volta de Gonçalo Guedes para o Benfica foi um bom negócio. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualiza qualquer instante sobre as últimas notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais!